Bem amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas. Daqui a pouco nós vamos ter um jogão de futebol. O estádio que foi reformado e inaugurado em 2014, tem capacidade para 45 mil pessoas. Vamos ter um confronto com o Barça contra o Real Madrid. Vamos aí para o início do jogo, para os primeiros 45 minutos. Aí a bola sendo tocada e vamos identificando os jogadores. Ele arriscou, bateu para o gol. A bola batida para a frente. Não pode perder essas bolas. Vem puxando o contra-ataque, aí é perigoso. Cross. Se ajeita na defesa. Esse é com o Benzema. Tentou a subida pela esquerda. Foi um carrinho perigosíssimo, esse jogador já conhecido pelos carrinhos dele. Lewandowski. Descora o lançamento. Dá para encarar, dá para encarar. Sai do primeiro, vai para a linha de fundo. Cruzamento, toque de cabeça. Descora o mal. Ali de cabeça. Ele antecipou a jogada, né? Chegou no cruzamento. Até porque foi a perna esquerda que não era a perna boa. Essa era um pouquinho mais difícil, para direcionar ela para o gol. Aparece também. Ele arriscou. Que oportunidade. Tentativa se desesperou, porque teve a chance do gol. Eles tentam jogar de linha de fundo. Na enfiada de bola. Todos os grandalhões na área. Tá enfiado o lançamento. Não quer saber de brincadeira, meteu para frente. Lewandowski. Tentando ali pela direita. Insiste no lance. Vai ver cruzamento e vem para a área. Tocou mais atrás. Chegou, bateu. Para a trave. A bola foi para fora. Fez a curva. Subiu um pouco demais. Direto pela linha de fundo. Revejei. Como ele abriu o espaço, tem que tentar mesmo, amigo. Olha lá e lá com a bola dominada. Tentou a abertura pela esquerda. Lance perigoso. Olha a bola batida de longo. Foi para fora. É isso. O domínio foi perfeito. Aí faltou um pouco mais de capricho. Às vezes não é força, é jeito. Ninguém com ele. Olha o que eu estou dizendo. Está faltando ninguém com ele. Não vem ninguém com ele. Ele fica sozinho, isolado. Trabalha pela direita. O lançamento. Tem a chance. Bateu para o gol. É do Barça. Deu muito até, muito comedido na comemoração. 1x0. Muda a cara do jogo. Muda a história do jogo. Vou dizer, um time que tem esse ataque, tem que ser respeitado. A bola passou pelos três do ataque. Rodrigo, segura que eu quero ver. O Lewandowski. Olha como ele gira o corpo. E fez a abertura. Tocando a bola. É bom o jogador. Olha a bola batida de longo. Foi dar um tapa na bola. Olha só. O Jordi Alba tentou a subida pela esquerda. E não é da chance. Fiquei com a sensação, Arnaldo. Acho que a bola foi desviada. Parece que não, né? Bateu ninguém, não. Futebol da Globo. Aqui é emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. E ele não se assustou. O Lewandowski. O lançamento. Dá para encarar. Dá para encarar. Sai do primeiro. Vai para a linha de fundo. Vai buscar a linha de fundo. O Adriano está ganhando de 1 a 0. Ele preferiu bater para frente. Aí ele tem espaço. Agora sim, foi um erro de passe. Enfiada de bola. Sai com o Benzema. Cada minuto é importante. Quanto mais anda o cronômetro, maior fica o drama. É até o momento em que os times começam a tomar uma certa cautela, né, Caio? Bateu para o gol. Olha a bola para a área. Bate daqui, bate ali. Por muito tempo, confesso que vi essa bola lá dentro. Te confesso que vi essa bola lá dentro. Quase que ele mete para dentro. Apito, centro do campo. Final do primeiro tempo. Muito bem. E aí você? O que você espera no segundo tempo? Já já a gente volta. No nosso show do intervalo. Tudo pode acontecer. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Vai ganhando por 1 a 0. 2 a 0. Donc, não. Aqui é o plano. Ok. E aí você tem que ir. Aqui é o plano. Vai autorizar o reinício do jogo no segundo tempo. E vamos aí para mais 45 minutos para a decisão. O Barcelona com um gol de vantagem no Sal. Parte. Trabalho de lado. Ele é mais um meio do que um lateral hoje. Está sempre um apoio ali por aquele lado esquerdo. Olha lá ele lá com a bola dominada. Descora o lançamento. Se ajeita na defesa. Por trás, bateu-lhe a carteira. Vamos buscar o jogo. O Jordi Alba. Ele preferiu bater para frente. O Lewandowski. Bonito, toque de bola. A posição é legal. Limpou bonito lá. Se arriscou, bateu para o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Abre dois de diferença. Ele só teve o trabalho de dar um tapa na bola. Olha onde ele foi buscar. Gol. 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 E vem a alteração aí. A vitória por dois gols de diferença. Tem a vantagem no placar e vai se fechar. Carvajal. Esse ajeita na defesa. Lewandowski. Vem buscar o jogo. Olha só a jogada. Tu bateu para o gol. Vai que é sua. Grande defesa do goleiro. Saiu para fazer a defesa. Como eles tomam espaço, Júlio. Ninguém tem tempo nem de respirar. É para dificultar essa saída de bola com liberdade. Se der liberdade para esse monte de jogadores habilidosos, fatalmente vai ter o problema. O Brasil inteiro se liga na Globo. Vai torcendo. Vai vibrando. Jogo duro. Jogo difícil. Jogo sofrido. O Lewandowski. Prende a bola e acaba perdendo. A enfiada de bola é boa. Bate para o gol. Bate para o gol. Bate para o gol. Limpou o lance. Bonito. É hora de bater para o gol. Perna esquerda. Bateu para o gol. Olha a bobeira. Fica com essa coisa de tocar muita bola dentro da área. Pega mal no pé. E aí os companheiros de time olham e falam, você está de brincadeira, né? Excelente, né? Vem de trás sem marcação. Isso está começando a acontecer exatamente porque está tendo liberdade para sair um pouco mais para o gol. Tentativa se desesperou porque teve a chance de mais no gol. Essa era um pouquinho mais difícil para direcionar ela para o gol. Insiste, acredita. Vai para cima. É isso. Acho que o jogo, claro, é de muita pegada, mas de muita movimentação. É um ritmo bom. Não quer saber de brincadeira, meteu para frente. Roubou na boa. Aí vem ele. A enfiada de bola é boa. E sai do gol. Vem puxando o contra-ataque. Aí é perigoso. Descora o lançamento. Ele mesmo vai atrás da bola. Saúde, ó. Ele que fez o passe. Ele que foi lá dividir. A jogada ali na frente. Recupera a posse de bola. Tem a chance. Bateu para o gol. Não. Não. Aí o Guarani. A bola batida para frente. Não quer saber de brincadeira, meteu para frente. Alain lá com a bola dominada. Porque praticamente não apareceu no jogo até agora. Lá pela direita. Cruzamento por baixo. Tentou achar o espaço. E Lewandowski. A enfiada de bola é boa. E saiu do cinco. Limpou bonito o lance. Limpou. Limpou. Bateu para o gol. Olha a bola para a área. Bate daqui. Bate ali. Tentativa. Se desesperou. Porque teve a chance para fazer 3x0. Essa era um pouquinho mais difícil para direcionar ela para o gol. A enfiada de bola foi espetacular. Essa era um pouquinho mais difícil para direcionar ela para o gol. A enfiada de bola foi espetacular. A enfiada de bola foi espetacular. A enfiada de bola foi espetacular. Na finalização. Essa era um pouquinho mais difícil para direcionar ela para o gol. Cruz. Na enfiada de bola. Descora o lançamento. Cruz sempre não tem pressa. Acima de tudo valoriza a posse de bola. É pênalti! E não precisa nem de juiz de vídeo nem de mar. Olha, pode incendiar o jogo. O Barcelona. É pênalti! E não precisa nem de juiz de vídeo nem de mar. Olha, pode incendiar o jogo. Gol! Esse é o ofício dele. É botar a bola para dentro do gol. Mas nem o mais otimista torcedor poderia imaginar para esse sonho. Está enfiado. Tem a chance. Bateu para o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Ele é Vandowski. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Vai mexer pela terceira vez. É muito, Caio. É muita coisa. Fatura liquidada. Cross. Tem fiada de bola de bola é boa. Pegando! Que grande! Perna esquerda! Vai que é sua! Grande defesa do goleiro. No toque de cabeça do gol! No toque de cabeça do gol! Bateu com a perna que não era dele. Tentou achar o espaço. Tentou achar o espaço. Ficou pelo cartão amarelo, Arnaldo. Parece que isso é o barato. Exatamente. E aí, apita o árbitro. Final de jogo. A torcida continua gritando com muito orgulho, com muito amor. É assim que tem que ser. Sempre com muita desportividade. Ganhou. É um grande time, né, Caio? Não pode dar espaço, principalmente para o contra-ataque. Um time que tem de qualquer descuido é fatal.